E ainda falando sobre o Oriente Médio, o exército israelense intensificou a ofensiva em Rafah após tomar o corredor humanitário entre Gaza e o Egito. Quem tem as informações é o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, boa noite pra você, bem-vindo. O que isso representa nesse xadrez da guerra, hein, Luca? Bom trabalho. Boa noite a você, Tiago, a todos que nos acompanham. Isso representa que Israel seguiu adiante com o seu objetivo de conquistar a cidade de Rafah. Por mais que isso aparente ser relativamente difícil neste momento, considerando que o grupo terrorista ainda está em algumas localidades, principalmente nos túneis da cidade, muitas movimentações de tanques israelenses já foram observadas dentro da principal região de Rafah, além, é claro, do controle da fronteira com o Egito. Lembrando que esta é a única fronteira da faixa de Gaza que fica com um país exterior, um país outro que não seja Israel, obviamente. Ontem nós falávamos aqui sobre também a possibilidade de Israel ter conseguido dominar um dos principais túneis que o Hamas usa para o seu abastecimento, não só para conseguir alimentos e gasolina para o grupo terrorista, mas também armamentos ao longo desses últimos 16 anos, temos uma coisa que pode explicar também como que eles conseguiram abastecer as suas capacidades militares para tantos foguetes, tantas armas e também tantos mísseis que foram sendo acumulados ao longo desse tempo. Agora o objetivo de Israel é continuar chegando até os limites de onde o Hamas está escondido, os últimos redutos do Hamas, para aí já começar a pensar em um próximo plano, um próximo passo sobre o que fazer com esse enclave que está, a grande parte, destruído, com muitas pessoas também em uma situação de penúria e, portanto, necessitará de forte ajuda internacional, principalmente dos países árabes mais ricos, para dar legitimidade a um novo governo que queiram implantar na faixa de Gaza, dizendo, claro, que isso ainda está no campo da especulação. Nunca um plano foi confirmado, de fato, pelo governo israelense, algo que tem sido, inclusive, cobrado internamente dentro pelo premier Benjamin Netanyahu. É, Luca, e agora um pouco o professor Furrella falava das pressões, né, mas também tem pressões internas e quem sabe de fogo amigo, né, porque um dos ministros de Netanyahu sugeriu derrubar o governo, é isso? Isso, é um ministro que faz parte do gabinete de guerra, do governo de União Nacional, esse que foi formado logo que a guerra começou, Benny Gantz, que, na verdade, é um político de oposição, mas acabou deixando de lado as suas desavenças com Netanyahu para se empenhar na guerra conjuntamente ao governo, disse que apresentará conjuntamente ao seu partido, o Partido da União Nacional, ao Knesset, ao Parlamento de Israel, uma moção para dissolver o parlamento ainda este ano e antecipar as eleições que deveriam acontecer, teoricamente, só em 2026. Segundo o que o próprio partido de Benny Gantz divulgou à imprensa, muitos acreditam que Netanyahu não tem a capacidade de comandar o país neste momento e que a situação política interna e externa está tão desgastada que é necessária a renovação perante a sociedade israelense. Ao mesmo tempo, o premier criticou essa manobra, dizendo que caso aconteçam novas eleições enquanto a guerra acontece, o Hamas seria o vencedor. Essa declaração bastante polêmica, obviamente, que repercutirá e nós sabemos que grande parte da sociedade israelense, muitos dados mostram isso, 75% praticamente dos israelenses achariam positiva essa medida de novas eleições durante o ano de 2024 ainda.